E aí pessoal, beleza? Aqui é a Loxia7 trazendo mais um vídeo. Hoje vamos trazer um rabu diferente. Yes! Esse é o rabu Tui Crazy. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. É canal novinho. E a dona é essa. Essa quer dizer. E ele. Então, tem vagas de staffs, administradores e etc. Espero que gostem. Entrem gente, entrem. Ele é muito legal. É muito atualizado. É moderno. Espero que tenha gostado. Deixa eu gostei. Falou. Fica com Deus. E fui!